Oi gente, tudo bem? Mais um tutorial aqui no canal e hoje, gente, eu vou fazer essa maquiagem aqui, ó, que vocês estão vendo usando uma paletinha que eu recebi lá da nossa parceira, da Arco Iris Cosméticos e gente, eu apaixonei nessa paleta, vocês não estão entendendo é uma paletinha da Fenza, ou seja, uma marca super baratinha, de fácil acesso e tudo mais e a qualidade das sombras, eu tô tentando abrir a paleta, consegui e a qualidade das sombras dessa paleta, gente, tá fantástica sem falar na combinação de cores, que eu também adorei então, como sempre, todos os produtos são nacionais, que vocês encontram lá na nossa parceira na Arco Iris Cosméticos e se você já gostou, minha amiga, já deixa aquele joinha e simbora conferir o vídeo como sempre, sobrancelhas prontas e eu usei esse quartetinho aqui da Dylos eu vou deixar o link de como eu preencho a minha sobrancelha aqui pra vocês, tá? eu vou pegar o opcel que eu apliquei base, que é o da Love Beauty e vou fazer só assim, ó, com a sujeirinha do pincel pra, tipo, criar uma basezinha na pálpebra, sabe? porque aqui desse lado eu tô sem base, as orelhas vamos começar aplicando esse tomzinho, ó, meio pele, meio marronzinho meio pele com um pincelzinho de esfumar em toda a pálpebra, assim, ó, principalmente no côncavo só pra dar uma certa profundidadezinha e esse pincelzinho, o 015 não, é o 15 só, não é 015, é só 15 da Vult com o L01 da Love Beauty também eu vou pegar esse dourado que tá babado, gente e vou aplicar aqui, ó, no cantinho interno e também perto da lágrima, sabe? tipo, aqui no cantinho da lágrima e olha só a pigmentação desse danadinho, gente que máximo que é vamos seguir com esse dourado até mais ou menos no meio da pálpebra, tá? e não ultrapassando o côncavo ou seja, eu não vou subir a sombra pra cima do côncavo eu vou parar aqui, ó, no meu côncavo, tá? com o L50 e esse tom aqui, gente eu tô apaixonada nesse tom gente, esse tom, você não tá entendendo? é muito lindo a gente vai aplicar, ó, em todo o restante da pálpebra, tá? aqui não se preocupa que depois a gente vai fazer essa transiçãozinha aqui no meio vai aplicando pra ele ficar bem pigmentadinho se você quiser, pode até dar uma umedecida no pincel, tá? ó, olha que lindo que ele é ai, eu tô apaixonada nessa cor Michelle, como que a gente vai desfazer essa palhaçada que tá aqui, ó essa marcação? vem com o pincelzinho que a gente usou dourado pega o dourado, que é a sombrinha mais clara e, ó, vamos começar a fazer movimentos de vai e vem por cima da sombra mais escura daí volta com o pincelzinho da sombra mais escura faz movimentos de vai e vem e assim a gente vai criando um degradê entre essas sombras essas sombras vai se juntando com o pincelzinho, a gente vai ver o número dele L55 e esse tom aqui, ó, da paleta que é um tom mais fosco, sem brilho nenhum ele é mate a gente vai agora, ó, passar aqui no cantinho externo, ó pra dar uma escurecida nesse cantinho externo, ó e daí tá tudo meio cagado assim você vai falar, Jesus, essa maquiagem vai ficar uma bosta mas calma, gente, vai dar certo olha aqui como ficou bonito vem na minha que você brilha pincelzinho de esfumar pega um tiquinho assim, ó, tiquinho tiquinho assim, tira o excesso e agora a gente vai começar a esfumar essas bordinhas pra não ficar nenhum tipo de marcação, tá olha só como já vai começar a dar acabamento na maquiagem e aqui, minha amiga, é aquela coisa, né esfumar é aquela coisa você tem que ficar esfumando, esfumando, esfumando até o troço ficar bom então, assim, relaxa aí e vai esfumando esfumou tudinho pra dar um acabamento bem legal nos olhos vou fazer um delineado vou usar o delineador em gel da Katarina Hill com o pincelzinho chanfrado do kit da Love Beauty e, gente, é aquele negócio, né aquele momento da concentração a gente faz o delineado eu vou fazer um delineado mais fino porque aqui no final eu vou dar aquela esfumada sabe? então, vamos lá concentração, apoia o contovelo reza e vamos uma dica é eu pego o delineador e faço assim, ó pro pincel ficar mais fininho e ele é mara esse pincel pra delinear, gente é vida e vamos lá, ó olha só como o traço fica fininho delineado pronto agora vamos esfumar esse cantinho aqui, ó pega mais um pouco da sombra dessa sombrinha aqui linda L55 com o pincelzinho, ó e vamos esfumar esse canto desse delineado preto pra dar mais... não é pra dar mais nada, não é só pra deixar um pouco mais escuro e ficar bonitinho então, força aí, amiga esfuma terminamos de esfumar vamos pra linha inferior agora e a gente vai fazer praticamente os mesmos passos, tá? antes disso, eu vou aplicar o lapisinho da Vult, que é o Perfect Up que é aquele mais branquinho mais rosado na linha d'água douradinho aqui no comecinho, ó pra deixar esse cantinho da lágrima bem iluminadinho e agora com o pincelzinho chanfrado eu vou aplicar esse daqui que é o mate da paleta reenche aos cílios inferiores também, ó dando aquela esfumadinha e dá um acabamento com o brilhozinho pra ficar bem... tchuk-tchuk e nosso olho já tá praticamente pronto minha amiga agora é aquela hora fatídica, né? máscara de cílios eu vou usar essa daqui da Super... Super, Super, Super o quê? Super Lashes da Vult e vou colar os cílios postiços que é esse daqui que já tá usado umas 487 vezes peraí que ele não tá saindo da caixinha de tanta cola que ele já tem já, ó que é essa belezinha aqui colinha como sempre essa daqui que eu tô amando que é a Super Strong Hold da... 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 da First Kiss certo? é... é... acho que é da First Kiss cílios postiços colados hora de terminar a pele terminar esse lado com vocês, né? vou aplicar a basezinha de alta cobertura tá? da Vult que a minha cor é a 02 já tem resenha dela aqui no canal aí já vai aplicando a base já vai dando uma outra vida na cara da gente, né? corretivo eu vou usar o Tracta da cor clara é o Tracta antigo, tá? aquele que é mais melosinho mas eu gosto dele, tá? inclusive tá acabando o meu, ó eu vou aplicar aqui a chur e dar batidinhas com o dedo como esse corretivo é um pouquinho mais oleoso eu vou dar uma batidinha de pó aqui, assim, ó que é o translúcido compacto da Vult de bronze eu vou usar o Dulce Olay 02 da Vult e tem o mate agora, gente o inteirinho mate tô louca pra testar dele eu já tenho ele mas não testei ainda porque eu preciso tirar foto com... com a logozinha, assim porque eu sou dessas daí como a gente gosta de uma coisinha mais marcada a gente já até volta e reforça do lado de cá também de blush eu vou aplicar o mosaico da Vult só pra dar uma coradinha nas maçãs e iluminador vou aplicar esse daqui da Tracta ele é muito bonito, gente não sei se vocês vão conseguir ver mas... ele esfarela um pouco mas ele é lindo pra finalizar o nosso look eu resolvi colocar um batom bem poderosão, assim porque eu tô, sei lá nos últimos tutoriais eu tô usando só batom pá, né? e vou usar hoje o batom em bala mate da Duda não é da Duda ele chama Duda mas é da linha da Bruna Tavares, tá? que é esse tom aqui, ó vamos ver como fica ui, é que eu gostei desse batom deixou nosso look super poderoso, né? o que vocês acharam? maquiagem finalizada e esse foi o nosso tutorial de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado, gente porque eu real, gente eu me apaixonei nessa paletinha e eu falei preciso fazer um tutorial com ela e é uma maquiagem super simples, né? mas que fica bonita eu espero muito que vocês tenham gostado como vocês já sabem todos os produtos que a gente usou aqui hoje são lá da nossa parceira da Arco-Íris Cosméticos e o cupom de desconto é MANIAVAIDOSA vou deixar aqui pra vocês e minha gente como sempre se você gostou já deixa aquele like se inscreve aqui no canal que é pra acompanhar sempre todos os vídeos de pertinho não deixa de me seguir também nas redes sociais e um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau